E Teu Lima, quanto tempo, meu querido, que eu quero falar que a gente quer se falar, né? Tudo bom? Se falar, é verdade, né? Mas é uma correria só, você desculpa, inclusive, tô até meio afônico, né? Correria danada, muita coisa pra fazer, gente. Você tá afônico, mas você é baterista, como é que você tá afônico? Você não é cantor, quem canta é o Ivan Lins, pô. Baterista não fala, baterista não fala. A bicicleta não fala, como fala, empurrada da ladeira, né? Miola voltou aqui, peraí, deixa eu ver se quer falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, Miola? Desculpa, Gustavo, não, eu entrei no estúdio, porque eu quero continuar assistindo. Ah, do estúdio, claro. Tu me deixa na escola, eu quero continuar assistindo aqui o papo teu. Não, o papo teu e do Theo, não, só me deixa aqui no estúdio, eu quero ficar só acompanhando vocês aqui. Um abração grande, tá? Vai aqui, ele vai acompanhar do backstage aqui. Deixa eu apresentar pra vocês o Theo Lima. Pra quem não conhece, o Cisão Machado deve estar vindo a gente aqui, viu, Theo? Pra quem não conhece o Theo Lima, ele é baterista, produtor, compositor, letrista. Começou tocando pistão, depois passou pra bateria, seu principal instrumento, reconhecido, ele é reconhecido no mundo todo. Foi representante da marca Remo para a América Latina. Tocou, enfim, em vários conjuntos de baile. No início da década de 70, atuou com Djavan, em boates, casas noturnas. Ainda na década de 70, formou, juntamente com Cisão Machado, no baixo, Luiz Avelar, nos teclados, a banda Sururu de Capote, que acompanhava Djavan. Tocou com todo mundo na música brasileira, Edu Lobo, Gal Costa, Elis Regina, Xuxa, AGP, Djavan, Gilberto Gil, Lenny Andrade. Tocou com o Steve Wander. Ô, Theo! É muita honra, querido, te receber aqui. A gente vai falar de música, vai falar um pouquinho da história. Fala um pouco pra gente. Você tocou com o Djavan quando o Djavan veio pro Rio de Janeiro. Logo naquele comecinho dele. Exato. final dos anos 70. Conta um pouco dessa experiência pra gente. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi o começo desse trabalho? É, o Djavan, a gente já é... Somos conterrâneo, né? E ele já se conhecia... É de Anagos? É, de Anagos. E ele frequentava a minha casa lá. E montaram uma banda com o meu irmão mais novo. E eu sou um pouco mais velho do que o Djavan, logicamente. E aí eu já tava mais na frente um pouco. Já tava mais na frente. Mas aí eu vim pro Rio de Janeiro numa situação bem programada, né? Que eu... A gente era muito humilde. Eu não podia vir pro Rio. E eu não pensava no que vim de Pau de Arara, né, velho? E aí apareceu um exame pra marinha de guerra. Aí eu diventeri na marinha. Fiz o exame, passei. Vim pra escola do Rio de Janeiro. Logicamente, já vim de navio, né? Com alimentação, com comida e com salário. Porque o aluno tem um salário legal pra gente. Aí vim pro Rio de Janeiro. Mas aí eu insisti. Na música, insisti nas coisas. Tentei uma medicina na época. Passei, mas foi... Tranquei a matrícula por três vezes. Ou não consegui segurar a onda, porque eu era militar. Eu era embarcado. Servia embarcado na marinha. No Cruzador Barroso, depois Cruzador Tamandaré. E aí viajando o mundo todo. A gente viajava. Não podia ir e resolvi estudar música. Fazer faculdade. Entrei na faculdade de música com o maestro Guerra Peixe. Que é um ídolo que pra mim eu amo. Foi a pessoa que me segura. Ele falou, Theo, você não vai conseguir estudar aqui, porque pra esse tempo aqui você tem as suas viagens. E a gente vai trancar a matrícula sua várias vezes. Então foi o seguinte. Vem pra cá, o dia que você estiver no Rio de Janeiro, liga pra mim que eu vou dar aula pra você. Coisa emocionante. Ele abria a escola na escola. Ele abria a escola na escola. Ele abria os maiores compositores. Exatamente. Aí ele abria a escola pra mim às seis horas, na hora que eu chegava, que a escola estava fechando, né? E ficava com ele até dez horas, onze horas da noite. Maestro Guerra Peixe. Você chegou a gravar pra ele? Não cheguei gravado. Preparei um projeto junto. Preparei um projeto dele. Porque ele tem um projeto muito interessante das músicas nordestinas, de música brasileira, né? Além das músicas clássicas que ele tem, dessas histórias. Ele tem baiões, forrós, umas coisas. Que pouca gente sabe disso. E eu vou, pretendo, fazer um homenagem pra ele. Entendeu? Que maravilha. Ô, Théo, você... A tua biografia é sensacional, querido. Tem que fazer um livro. Tem que escrever tua história aí. Marinha, medicina, viajou o mundo... Depois viajou o mundo como integrante da Marinha e depois viajou o mundo como baterista. Depois como músico, é. Como músico. Graças a Deus, são 98 países, né? Se conhecendo. Fora alguns que eu podia ir exigir, né? Fora alguns que eu cheguei a morar. Morei nos Estados Unidos, morei na Suécia. Fui morando. Fui pintar o espaço e eu ia ficar lá. Théo Limba, você é uma instituição, meu querido. Você sabe disso. Você hoje, tanto que você tocou com todo mundo, né? Com o Djavan, talvez seja o mais longo, né? Ciclo que você teve. Não, não. Não, não. Mas hoje é com o Ivan Lins. Djavan foram 12 anos. Eu fiquei com o Djavan até 90, quando eu recebi um contrato, uma proposta de uma gravadora americana chamada H.A. Music, que era a gravadora do Paul Simon, na época eles tiveram que ganhar aquele disco, né? Graceland. E os caras queriam fazer um projeto. Igual eles fizeram o África, Estados Unidos, queriam fazer um África, queriam fazer um Brasil, Estados Unidos. E me convidaram e eu não podia acusar. Estava gravando, inclusive, Oceano, aquele disco, Oceano, quando já... Foi Oceano. Acabei gravando só uma faixa. É, acabei gravando só uma faixa que ficou gravada. Foi uma que tem um solo de trompete, o Márcio Montalho, isso. E dali eu já embarquei para os Estados Unidos. Você lembra? Você me lembra, sim, o meu Deus do céu. Agora esqueci. A faixa é... Cigano. Qual? Cigano, Cigano. Cigano. É. Tem uma... Exatamente. Aí o Gabriel... Você chegou a tocar com o Paul Simon? Cheguei a tocar lá. Fiz algumas coisas para ele lá, porque a gravadora era a mesma e sempre que tinha algumas gravações os caras me incluíam para gravar com ele, entendeu? Olha, a gente já vai falar... O Theo, desculpa te interromper, querido. A gente já vai falar, porque o Theo, ele além de ser essa referência máxima da bateria no Brasil e no mundo, ele é um articulador político dos músicos no Brasil, muito atuante, preside o sindicato do Rio de Janeiro, mas antes de falar disso, eu quero saber mais fofocas da tua vida musical. Eu quero saber o seguinte, como é que foi o encontro com o Steve Wonder? Você tocou com o Steve Wonder? Foi. O Steve Wonder foi em um primeiro encontro com ele, foi na gravação do Djavan. nós gravamos o... Samurai, né? O disco lúdico. Samurai, ele canta, ele gravou Samurai com a gente. Eu não gravei nessa faixa, porque foi dividido em duas baterias. Era eu e o Harvey Mason. O Harvey Mason fez algumas coisas, eu fiz outras coisas lá. E ficamos muito desamigados, bicho. Eu dei uma sorte tão grande. Não sei, eu fui abrindo assim, abrindo as portas. Cheguei a gravar, bicho, coisa lá que eu não acredito. que até hoje o próprio... Os caras falam, até como é que você veio embora, bicho? Com tanta chance lá. Os caras falavam isso aí. Porque eu cheguei, pintei lá e o pessoal ficou comigo. Da primeira vez, eu não consegui ficar. Cheguei a gravar com o Sérgio Mendes, um disco lá. Depois de gravar com o Djavan, depois gravei outras coisas. E aí foi que eu consegui o baixista do Steve Wonder que tocava com o Sérgio Mendes, que era o Nathan Watts, um gordão negão meu tocando muito. E a gente se entendeu muito no estúdio. Então, fiquei com ele lá nessa trilha. Foi quando, meu Deus do céu, um guitarrista que tocava com o Sérgio Mendes, eu vou lembrar o nome dele, muito bom por sinal, falou, se eu fosse você, eu ficava aqui. Quando o cara falou isso, bicho, eu tremi. Eu não fui para ficar. Eu estava de passagem. E aí eu falei, mas aí gravei o disco do Sérgio Mendes todo. graças a Deus, umas faixas lá fizeram sucesso, como aquela Porto Salvical, que era do David Sambor, não era. Esqueço o nome do Arranjador. E o cara, e a gente ficou. Agora, eu dei uma sorte, eu sempre falo isso para as pessoas, que além do talento que você tem, além das coisas, a sorte, o jeito que você atender as pessoas. Sim. É que nem o presidente Lula fala, que as pessoas falam que o Lula tem sorte também. Quando você trabalha, você tem sorte. Ela vai aparecer para você. Olha só, gente, eu estou emocionado aqui, porque o Theo é, assim, eu sou alucinado por esse disco do Djavan Luz. É um marco histórico para o Brasil. É um disco especialíssimo. Conheço todas as faixas de trás para frente, frente para trás. E agora, fala um pouquinho do Ivan Lins. Você está tocando com o Ivan Lins hoje. E já aproveita e convida o pessoal para o show que vocês vão fazer em São Paulo. É, no Bourbon, dia 10, dia 10 de março, nós estaremos no Bourbon Street, em São Paulo, com o show com o Djavan. O Ivan Lins também é uma dádiva, né? É um cara sensacional. E o Djavan, aliás, o Ivan Lins foi uma uma forçação de barco para o próprio Ivan Lins. Porque, visto que minha história é muito longa, para falar com você, vou ter que falar três dias aqui. Porque, na realidade, foi criado depois de toda essa história aí, eu criei o Batacotó, que eu, quer dizer, que eu não estava já contratado nos Estados Unidos, já pela H.O.A. Mísico, com o Rita Rosenthal, e eu fazendo as produções dentro da gravadora, algumas coisas, e trabalhando com os caras lá. Os caras têm grana, não é? Eles queriam assinar um contrato comigo de sete anos, ninguém assina com ninguém isso, sete anos. E aí, eu falei para eles que era impossível. Nessa época, eu tinha me separado aqui no Rio, tinha casado recente, levado minha esposa para lá, mas só que Los Angeles, para quem não conhece, é difícil viver, a não ser que você esteja trabalhando, porque você tem todo mundo de dez da manhã às seis, depois das seis, todo mundo pega seus carrinhos e vai para fora, porque Los Angeles é uma cidade tão grande quanto São Paulo, mas é uma cidade aberta, não é para cima, entendeu? Além de downtown, você tem downtown ali, os escritórios, as coisas, mas as estúdios, gravação, as coisas todas, as residências, todo mundo tem carro. E aí saí fora e o que acontecia? Eu ficava sozinho, mas eu ficava bem, mas a minha esposa não conseguia ficar sozinha, porque nesse período eu comecei a gravar, comecei a gravar muito com as pessoas, viajava, eu gravava em Filadéfia, eu gravava, cheguei a gravar até com o músico brasileiro, o próprio Ayrton Moreira fez um disco lá, me chamou para gravar em São Francisco e gravar com ele, e ela ficava sozinha. E eu tinha conforto lá, tinha um carro, tinha uma casa, uma enorme casa, uma casa grande que me deram lá, a gravadora me deu, o bancor, a gravadora me deu salário, eu tinha salário, para aí sair, ficar três dias só na semana à disposição da gravadora, para fazer o trabalho que eles queriam que eu fizesse, que era um grupo, afro beat, nessa onda do world music, e o resto da cena era comigo. Aí eu viajava com todo mundo. Numa dessas aí, logicamente, a minha esposa falou para mim, olha, não sei o aniversário agora, final do ano, eu vou fechar o aniversário, mas eu vou para o Brasil. Mas não falou mais nada, só falou isso, eu vou ao Brasil visitar a minha mãe, visitar o pessoal, e eu não podia ir, falei, tá bom, você vai. Só que quando ela chegou no Brasil, me ligou de volta, me falou, olha, estou grávida de um menino, que era meu filho, e eu não vou voltar para aí não, não vou ter meu filho aí não. Aí me derrubou, né? O Theo é o seguinte, deixa eu reformular aqui, eu falei que a vida dele dá um livro, dá uma enciclopédia, agora dá um belo documentário, depois eu vou conversar com o Felipe, com você, com o pessoal, pegar essa tua vida, enfim, tem imagens fantásticas no YouTube, aliás, vamos ver o Theo tocando um pouquinho? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês sentirem a categoria desse cara aqui, olha só, quer ver? E a produtora ali atrás só manjando, né, o Theo? O que é que está ali? É, Alessandra Jackson, foi um projeto, bicho, que eu fiz aqui nos americanos, para eu gravar no Brasil, uma coisa grande, né, e era só eu de brasileiro, no início, né, era o pessoal todo lá dos Estados Unidos, todo o americano, o Larry Williams e outros, inclusive aquele bastista que toca com o Rolling Stone, né, o grande, o nosso, o negão, o grandão, que toca com o Rolling Stone, né, como é que eu esqueci o nome dele. é um brasileiro, né, eu esqueci o nome dele. Não, americano, americano. É americano? É, que toca com ele, ele está nesse disco aí. Ah, é verdade, é verdade. O Theo, você se tornou também, deixa eu acelerar aqui, olha só a categoria, olha esse, esse sharp aqui que o Theo está usando, cheio de estilo também, você se tornou também um grande especialista em gravação, né, é muita, é um lugar que você gosta de estar também, claro que você gosta de tocar ao vivo. Agora, vamos falar um pouco do sindicato, senão não vai dar para a gente falar de política aqui, que é uma coisa importante para o nosso público, para todos nós. Me diz o seguinte, quais são as principais pautas hoje no sindicato dos músicos profissionais do Rio de Janeiro? O que você está enfrentando ali de dificuldade e desafio? É, o desafio a gente é a filiação, Conte, porque a rapaziada jovem e hoje não quer, foge do sindicato até porque existe uma campanha contra, uma campanha do patronal, o pessoal chega a dizer para você não se filiar no sindicato, porque diz que o sindicato tira o dinheiro deles se ele for fazer um show e assinar uma nota pelo sindicato, quer dizer, esse é o meio mais baixo, é a maneira mais ruim que eles conseguem chegar aos músicos e a gente tenta fazer, até porque agora mesmo no festival, no Vetsal, que fizemos em São Paulo, toquei com o Ivan Inns, liberei várias bandas, bicho, que vieram com os documentos tudo errado, que os caras que apareceu essa coisa de você ser meio, meio, o cara se acha que ele é, que ele é o cara, não é, é o maior erro do mundo, é os músicos que a gente, inclusive alguns já estão tomando consciência disso, estão voltando para o sindicato, porque na realidade a gente precisa dele aqui, não é tanta questão que a gente faz de que ele pague a anuidade, a gente quer protegê-lo aqui, aqui que a gente protege-lo, como nós temos feito, o Conde, há dois anos atrás, dentro da pandemia, eu distribuí, eu, eu, lima no meu nome, duas toneladas de alimento, amigos que eu tenho assim, vou ligando para um, liguei para o Betinho, no caso, o Betinho, não, o filho do Betinho, no caso, o meu amigo, que é o que você precisa, que é o que eu preciso da ação da cidadania, aí eu falei para ele, no outro dia, tinha dois caminhões na minha porta aqui, lá no estágio de saque, no terreno que eu tenho ali, e dizendo, olha, tem dois caminhões aqui, então, corre para cá, cheguei, duas toneladas de alimentos, ganhei das pessoas, conseguir ajudar, conseguir tirar a gente de hospitais, conseguir tirar a gente de hospitais, agora, é uma luta, é uma luta porque é muito difícil as pessoas até conseguirem entrar nessa... Deixa eu te perguntar, o músico, o músico, e eu falo também por mim, porque eu também sou um músico, ele resiste a entrar no sindicato, é isso? Ele resiste a participar da obra? É, é por essa campanha, de que o cara chega para o músico e diz para ele, empregado, empregador normal, com a saída do passageiro aí, do cara que passou, quer dizer, acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com tudo, foi, destruiu com tudo, então, o que aconteceu? Conseguiu convencer os músicos de que ele era um microempreendedor, o que é isso? Aí, o que acontece? Aí, o cara vira um camelô, se chover, ele não for tocar, ele não recebe, aí, para ele entender isso aí, a gente tem que conversar muito com eles, e aí começaram a entender essa situação e agora está dando um grande retorno, nós estamos também com vários convênios aqui dentro do sindicato, tem um sindicato, convênio médicos, advogados, duas advogadas aqui, diariamente, bicho, à disposição, é impressionante disso, e muita gente não sabe. Eu quero dizer, Othel, que o músico que está hoje, no contexto do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, talvez, filiado, inscrito no sindicato, ele tem advogado, tem plano de saúde, tem toda uma assistência? Toda assessoria, toda assessoria, toda. E a gente, e eu estou brigando agora, que é a nossa briga maior, que é a nota contratual, que seria minha vontade, ô, cara, que é mole, é mole, eu posso contar rapidinho a história de trabalho. Eu comprei meu primeiro apartamento, trabalhando na noite, sim, em boteco de mulher, vender a pudicícia, que não pode falar palavrão, estão lá a pudicícia, então a mulher, tocava ali, para o gringo, dançar com as mulheres, comprei meu primeiro apartamento, porque eu tinha uma carteira assinada, carteira assinada de trabalho, entendeu? Entrei no processo lá do Banesto, no Rio de Janeiro, comprei meu apartamento, e que muitos, muitos daquela época, até hoje, não sabem disso, que é a carteira assinada, te dá todo esse direito, entendeu? Fonte de garantia. Uma coisa que eu sempre falo também com o Zé Luiz Maia, que é seu amigo, é assim, a música ao vivo, para ficar só na questão dos bares e tudo mais, ela movimenta bilhões por ano no Brasil, é muita grana, então, eu sempre falei para o Zé o seguinte, os músicos precisam se unir em vários sindicatos e tudo mais, e ter um regramento, um piso, por exemplo, de pagamento, você conseguiu estabelecer piso? Nós temos uma tabela, que é o nosso piso, é a tabela nossa de show, a princípio, que aumentou de 1.800 no ano passado, estamos hoje a 1.900 reais, essa é a base, que é uma mixaria, uma mixaria, entendeu? E o cara não é obrigado que ele pague ao músico, se ele contratar para trabalhar todo dia, ele não vai pagar 1.800, 1.900 reais, não, assim na carteira dele, o salário base, o cara, e aí ele complementa, porque na minha época, que eu trabalhei na noite, eu ganhava mais ou menos, salário mínimo, que era por mês, mas o dono da casa me dava por dia, mais 100 reais, então, dava uma mixaria, chegava no final do mês, se ganhava 3 mil reais, e você segurando direitinho, comprando, dava para você viver bem, entendeu? É muito difícil, agora, a minha luta maior é essa agora, na própria conferência, que vem aí, 4ª Conferência Nacional de Cultura, eu já estou já com as propostas prontas, estive em São Paulo, trabalhando lá, junto com o Ministério, o Mickey me convidou, estive presente lá, e anotei tudo direitinho, fiz todo o trabalho, que eu já conheço como é que é esse sistema, e a gente vai tentar levantar, ver se a gente faz essas coisas, essa coisa do meio, convencer, sim. Aliás, hoje, acho que está sendo lançado, nesse momento, um novo projeto de cultura da Petrobras, sim, estou sabendo, e convidado, está sendo, está sendo, está sendo, está sendo presente, inclusive, é, exatamente, exatamente, estou sabendo, com a presença do presidente, com o grande edital, é, com o grande edital, velho, eu nunca vi coisa, o tempo mais fácil para a cultura nossa, as pessoas existindo ainda à toa, se você, só, com uma história, as escolas de samba, cada escola de samba, hoje, no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, as principais escolas ali, as 10 ou 12 escolas, são quatro, entre 400, no mínimo, 400 percucionistas, com as 150 percucionistas ali, ninguém ganha nada, onde, ninguém tem responsabilidade nenhuma, e é uma burrice, que eu conheço, eu já, eu já, trabalhei na liga, já durante 12 anos, lá fui jurado, durante 12 anos, e conheço todo mundo lá, então, o que acontece, eu já falei para alguns presidentes, lá falei, rapaz, se um músico, desse morre na avenida, tem um infarto na avenida, no desfile de carnaval, o cara, a família dele, pode processar vocês aí, vocês vão pagar uma grana, mas como assim, então, claro, você não tem nada assinado, assina um documento, de, sabe, de passageiro, de alguma coisa, porque tem, tem, tem condições, você fazer um contrato, contrato alternativo, para hoje, quando vão tocar para mim hoje, a gente quer fazer um contrato assim, acabou, pagou, e você, o Chico está fazendo isso, os grandes músicos, com a tecnologia, com o Gov, dá para você fazer, o Théo, deixa eu só ler os comentários aqui, que estão, eu preciso terminar de ler, a participação do nosso público, maravilhoso aqui, a Laila Queiroz está dizendo, Jefferson Miola, existe chance do bozismo, fenecer no sul, em especial no Paraná, está em andamento, você acha? Fui voluntário, social mundial, 3 e 5, viu, satisfação, obrigado querida, Renata, achou, que lindas essas dobradinhas, literopolítico musicais, que vocês nos proporcionam, viva nosso Théo Lima, beijos afro-cariocas, que legal, som de brincante, os bairros pobres de São Paulo, vão virar gás à brasileira, precisamos reagir, a Lela está dizendo aqui de novo, Miola, o que você acha de nós, da frente ampla, precisamos fazer, para auxiliar o bolsonarismo, para que o bolsonarismo sucumba no Brasil, adentro e afora, vou passar tudo para o Miola depois, viu querida, e o Edson Antunes está dizendo aqui, os músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, são tão organizados, parece que parecem os metalúrgicos do ABC, e são funcionários públicos, Théo, que recado você dá, para os músicos do Rio de Janeiro em especial, e do Brasil, que estão nos assistindo nesse momento, o que os músicos precisam fazer para serem melhor remunerados, para terem mais segurança no trabalho? Acreditar na sua instituição, acreditar que o sindicato é sua casa, que o sindicato vai resolver a situação deles, e de todos nós, inclusive, é só isso, e inclusive seguir a gente, nós estamos com vários projetos aí, estou discutindo, devo ir a Brasília agora, na outra semana já, com a convite do Mink, para a gente trabalhar, essa coisa, eu vou insistir no projeto da carteira assinada, da nota contratual, porque não é nada demais, gente, não é nada demais, só interrompendo rapidinho, tem um artista aí, que eu não vou citar o nome dele, que ele está fazendo o seguinte, ele chama os músicos, para a temporada de três meses, assina a carteira, quando acaba os três meses, ele desfaz, despede o músico, paga o salário, paga o fundo de garantia, tudo direitinho, porque não pode ser feito, gente, entendeu, quer dizer, é uma loucura, e aí o cara entra numa, diz o negócio do MEI, porque o MEI, você é desprotegido, o cara chega, ele faz o contrato, hoje assina o MEI, mas amanhã diz assim, quando desculpa, não dá mais para continuar com você, porque fiz as contas que não dá, e você fica vendo avios, despede numa boa, muito obrigado, prazer, quando a gente está de novo, a gente se fala, é muito ruim isso, entendeu, e eu fico com esse problema da proteção do músico, do artista, porque vai chegando a idade, o tempo vai passando, e tem gente aí, com dificuldade, bicho pra caramba, e a gente está juntando... Eu me lembro, por exemplo, do Aldir Blanc, que morreu de Covid, e foi difícil, você se lembra disso? Você tocou com o João Bosco também? Eu me lembro do Aldir Blanc, eu era amigo do Aldir, ele morava perto de mim, inclusive eu interferi naquela situação dele, a princípio ele foi internado num hospital, pra você ver, foi internado num hospital público, que não tinha condição, e aí a esposa dele me ligou, eu rapidinho, procuri o Eduardo, eu consegui um helicóptero, tirou ele de lá, botou no Pedro Ernesto, só que no Pedro Ernesto ele já foi nesse momento, nesse trânsito aí, só que no Pedro Ernesto ele já foi difícil, já estava na situação. O Theo, você vai voltar aqui em breve, quero fazer um programa especial com você, que a gente possa ampliar mais os relatos, trazer mais vídeos e tudo mais, hoje você vê aqui só um aperitivo, só da sua presença aqui, eu sou um admirador teu, você não tem nem noção quanto eu admiro o teu trabalho, quanto eu acho você sensacional, o pessoal está perguntando aqui no bate-papo, o telefone do sindicato, mas é mais fácil eles irem para o site, o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, procura no site, procura no Google lá, Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, você vai encontrar tudo lá bonitinho. Theo, quero agradecer você, querido, e quem sabe eu vá te ver tocar no dia 10, lá com o Ivan Linza, dia 10 você vai tocar? Dia 10, eu ia adorar, gente, jantar, vamos jantar, vamos visitar lá um barzinho que tem chamado Bar do, acho que é do Julinho, eles falaram de um bar que tem em São Paulo, do Julinho, diz que é lotado, todo mundo vai para lá, agora é o ponte de São Paulo, eu vou lá dar uma canja contigo, mas você tem que levar para lá. É Bobo Street, né? Bobo Street. É, não é? Bobo Street, exatamente. Bobo Street. Eu passo para você direitinho as informações, tá bom, meu irmãozinho? Muito obrigado pela oportunidade, Conde, eu sou teu fã, eu já falei para você, porque se eu ganhar uma grana boa, eu vou criar um programa para você, vou bancar o programa seu na noite, sabia, o Miola, são duas pessoas que eu ouço com muita calma, três aliás, a Elenina Vilela, Viola, e aquele, o Comparato, aquele senador, o senador, apoiar o Espírito Santo, são pessoas que eles falam, você vê, vê que os caras são direitos, são honestos, esses caras para mim deviam estar no governo, não sei como é que a gente vai fazer, acho que eu vou fazer uma campanha aí para ele, botar um estrela. Vamos fazer, vamos fazer, estamos juntos, a gente está aqui nesse andar de baixo, no chão da fábrica também, a gente bota para quebrar. Theo Lima, obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam aqui, no Onze News, continuem com a gente, amanhã, amanhã não, amanhã é sábado, então, bom fim de semana para vocês, segunda-feira a gente está de volta aqui, valeu, querido, beijo. Fica com a minha sorte.